A Paz do Senhor, querido irmão, que está acompanhando a Rede Brasil de Comunicação e é a DPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Sob presidência do pastor Ailton José Alves, deu início a segunda parte da campanha estadual de oração neste ano de 2019. Por isso, até outubro, dentro da nossa programação, estaremos juntos, assim, intercedendo a Deus pelos objetivos desta campanha, que foi idealizada pelo nosso pastor. Temos batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais e também pela Escola Bíblica de Obreiros, EDO. Vamos interceder, eu vou lhe convidar, ore comigo, vamos interceder, vamos juntar a nossa fé. Deus Eterno, mais uma vez na Tua presença. Nós te apresentamos, Senhor, este item, batismo com o Espírito Santo, como se faz necessário. O revestimento, sim, manifestações dos dons. Ah, quando temos profecia, cura, a interpretação, as línguas estranhas. Como edifica, Senhor, da glória e como se faz necessário para o crescimento da obra, um crescimento espiritual, o amadurecimento cristão, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que haja batismo, que pessoas, Senhor, abram verdadeiramente o coração e que o Teu Espírito Santo encontre espaço, que opere para a glória do Teu Santo Nome, que falem, Senhor, em línguas, que profetizem, Senhor, da glória e que o Teu nome seja sempre, sempre, sempre glorificado. Os dons espirituais, Senhor amado, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que sejam vistos, que sejam para a edificação, porque tudo isso é para a edificação da igreja, para o Teu nome ser sempre glorificado. Também te apresentamos, ó Senhor da glória, a Escola Bíblica de Obreiros. Sim, Senhor, a todos que estarão ministrando, te apresentamos a cada um, Senhor, para que o Senhor os use como instrumento vivo na terra, que traga também as revelações, não só logos, mas rema a palavra dizendo, sim, Senhor, a Tua palavra para o momento, para a hora, para o século, para o momento preciso, e nós precisamos destas revelações. Assim, Senhor, que esta escola seja um marco, Senhor, como todas têm sido, mas cada vez melhor, que seja esta, Senhor, que fique também notório, e o Teu nome sendo glorificado. nas revelações, Senhor, que por ocasião da mesma, da realização, venha a acontecer, que possamos desfrutar, e que seja para a edificação, a Escola Bíblica. Marque mais uma vez, Senhor, Te pedimos em nome de Jesus Cristo, aqueles pastores que sempre estão aqui, e os que virão que, por certo, Senhor, teremos novidades, que sempre temos as novidades, Senhor, Te pedimos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que sejam instrumentos vivos, instrumentos vivos em Tuas mãos, Senhor, os assuntos que forem abordados nesta Escola Bíblica, assuntos também que tragam, Senhor, a edificação para os dias que nós estamos vivendo, não só pelo conhecimento, pela história, mas que sejam aplicados nestes dias que nós estamos vivendo. Que dias difíceis, Senhor, mas nós esperamos e confiamos. Faça, Senhor, com que esta Escola Bíblica de Obreiros, que já iniciamos intercedendo, que estamos clamando por ela desde já, os obreiros, os ministros, os oficiais da igreja, que estão intercedendo, Te pedimos em nome de Jesus Cristo, com esta Escola Bíblica, Senhor, que mais uma vez o Teu nome seja glorificado. Temos mais, e vamos interceder mais e mais nesta campanha de oração, em nome de Jesus, campanha estadual de oração. E teremos mais na programação, no curso, em nome de Jesus. Deus abençoe.